E outro projeto que tem sim causado polêmica é o da retirada da gratuidade dos idosos para aqueles que ainda não tem o benefício. Nos terminais, o projeto divide opiniões. O tema é polêmico. Mais uma vez se discute o fim da passagem gratuita para idosos que utilizam o transporte público. Acho que é necessário, né? Porque eles não conseguem mais trabalho, né? Ninguém dá emprego, né? Então se torna difícil o custo de vida, né? Tá certo, né? Eles trabalharam tanto, né? Eu acho que é mais que justo, né? Seu Joyce, que há anos desfruta do benefício, não aprova a intenção do município. Eu acho que vai atrapalhar muito, né? Eu penso porque isso aí é uma pessoa que trabalha, que eu trabalhei muito tempo, sou aposentado e tenho a carteira também, né? Então eu acho que também é um objetivo que ajuda a gente, né? Segundo a justificativa do executivo, a revogação da gratuidade na passagem dos idosos é necessária para garantir o equilíbrio na tarifa. No entendimento do município, a isenção de uma determinada categoria acaba transferindo a carga para quem paga a passagem. Mas o projeto de lei é claro. Fica assegurado o direito adquirido aos idosos com idade igual ou maior a 60 anos que até a data da publicação da lei já sejam cadastrados como beneficiários. Ou seja, quem já tem a carteirinha não será prejudicado. O impasse está para quem está prestes a completar 60 anos e que não poderá contar com o benefício. E ainda na tentativa de reduzir o valor da tarifa, outra proposta incluída no projeto de lei é a isenção tributária do ISSQN sobre o serviço do transporte de passageiros. Em 2022, a renúncia fiscal teria um impacto de R$ 600 mil e em 2023 passaria de R$ 1 milhão. O projeto é audacioso e impõe responsabilidade ao poder legislativo. A questão das gratuidades ou das pessoas que se utilizam de 60 a 64 anos. Então o executivo não quer acabar com isso, tanto que o projeto de lei garante que dos 60 aos 64, todos que estão no sistema, esse direito fica garantido. E aí, claro, os novos ficariam lá na frente, a partir dos 65 anos teriam esse direito, já atendendo uma questão até federal, está tramitando o Congresso, está se revendo todas essas questões. Vai ser objeto de análise que, por parte dos vereadores, inclusive, está se cogitando e conversando sobre uma emenda nesse artigo especificamente. Fernando Tuígo, ao vivo de novo conosco aqui no Jornal Tarobá, primeira edição. O Fer, esse é um assunto que também continua polemizando na sessão com pauta cheia e quente na Câmara, é, Fer? Olha, Ivan, promete repercutir e muito. Esse projeto ainda não foi apreciado, né? Nós temos aí pelo menos 10 itens para serem votados hoje pelos vereadores, itens bem importantes. E esse é um deles, em que o município traz aí as justificativas na tentativa de reduzir aí o valor da passagem. Mas, claro, os idosos querem também os seus direitos. E nós conversamos hoje com a advogada que representa, então, o Conselho Municipal do Idoso. Um idoso que mora lá no Floresta, lá no Interlagos, como ele vai vir lá na Tancredo Neves, na farmácia básica, buscar um remédio? Ele não tem como vir. Ele vai morrer em casa porque ele não tem. Opiniões bem divididas, né? Nós sabemos também que a expectativa de vida tem aumentado. A proposta, então, do Executivo é que a gratuidade passe a valer a partir dos 65 anos e não mais dos 60. Mas reforço que o tema ainda não foi debatido aqui. E daqui a pouco a gente volta, então, com mais detalhes, inclusive, a respeito desse assunto. Dani?